Pré-lançamento desse carro leidíssimo que estamos falando aqui do novo Prisma. Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer essa máquina, agora sim você vai conhecer, porque com o pré-lançamento aqui, vou dar aqui o bom dia a ele, o nosso gestor, grande Érico Veiga, a Chevrolet está de parabéns mais uma vez no seu 13º lançamento. Nós estamos aqui no stand do Shopping Rio Poti, apresentando para a Teresina o primeiro Prisma que chegou na nossa concessionária. Lembrando que o lançamento oficial do Prisma vai acontecer dia 13 de março, mas já estamos com o Prisma aqui, esta unidade, e já existem vários Prismas viajando. Estamos com o estoque recheado para o lançamento que vai acontecer no dia 13. O consumidor pode perguntar, a gente pode receber o carro antes do dia 13? Podemos entregar já, a partir do momento que os carros começarem a chegar, a gente sabe que muita gente vai querer receber antes, a gente já vai entregar. Lembrando que nós estamos aqui para mostrar o carro, então eu estou com o Michel, que eu queria que o Michel falasse um pouquinho dos diferenciais. Começando pelo motor, Michel. Bom dia, Michel. Bom dia. Nós temos um motor 1.4 de 106 cavalos, com alto torque em baixas rotações, que vai trazer uma economia boa para o veículo. Rodas. Rodas em alumínio, freios ABS de última geração com EBD, que é um diferencial a mais. Vidros e travas. Vidros elétricos, inteligentes, com antes esmagamento, travas elétricas também. Direção hidráulica progressiva, também um diferencial. Airbag. Airbag duplo. Contamos com o sistema multimídia, que é uma central multimídia que só vai vir no... É um diferencial da categoria também. O novo sistema MyLink. Exatamente. O MyLink, que ele lê tudo do pendrive, lê vídeo, fotos e vídeos, além dele acessar o celular através do Bluetooth, e lê as músicas também do celular. Painel digital. Painel digital, computador de bordo com autonomia, consumo médio. Michel, e um design totalmente inovador também nessa versão. Design totalmente inovador do Prisma anterior, que ele tem a linha de cintura alta, que traz uma sensação de movimento para o veículo. Lanternas modernas, trazendo... Lanternas envolventes que envolvem a lateral do veículo. Tanto a lanterna como o farol também. Porta-malas. Porta-mala de 500 litros. Porta-mala muito bom para a categoria. É o sedã que vai conquistar a família? É. Além de tudo, ainda vem concessor de estacionamento já de série, já em todas as versões.